Fala aí galera, hi, acho que eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre COD e é mais um da série Top 5 exatamente, dessa vez pra falarmos sobre os Top 5 melhores mapas de DLC de toda a história do COD. Pois é, esse foi um dos Top 5 mais requisitados e uma coisa que eu quero deixar claro já desde o começo é que nessa lista eu não incluí nenhum mapa remasterizado, certo? Então, remasterizações de mapas antigos, por exemplo, a estúdio do Black Ops 2 que foi a remasterização da Firing Range do Black Ops 1, não entra na lista, nenhum tipo de remasterização entra na lista, apenas mapas criados do zero pras DLCs, certo? E uma outra coisa é que tem um pouco da minha opinião dentro disso e é claro que você pode discordar completamente, eu fiz toda uma pesquisa por trás desse Top 5, perguntei no Twitter o que a galera acha, então assim, é uma mistura dessa minha pesquisa com a opinião do pessoal no Twitter e a minha própria opinião também, certo? Mas é claro que você pode discordar e é pra isso que serve o campo de comentários, pra você deixar o seu Top 5 ali pra galera ler, avaliar e discutir, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a quinta colocação, fica com o mapa Micro, da DLC Salvation de Black Ops 3, a última, a quarta DLC que saiu recentemente, certo? Esse mapa é muito, muito, muito legal, visualmente falando, talvez ele seja o mapa mais legal de toda a história do Córdoba, né? Porque ele é um mapa que se passa em cima de uma mesa de piquenique com tudo gigante à nossa volta e nossos personagens são miniaturas, né? Então a gente vê garrafas gigantescas, comidas, tá ligado? Caixas de comida, a gente consegue até se você olhar pra fora do mapa, entre aspas, né? Você vê a piscina, cadeiras, balões, tudo em tamanho gigantesco, já que nós somos miniaturas. Mas não é apenas visualmente que o mapa é legal, ele se joga de forma muito legal também. Ele é um mapa basicamente de tree land, de três caminhos, como a Treyarch gosta, mas ele funciona muito bem. Ele é bem construído, ele tem bons locais de cover, muitos headglits, que pra alguns é coisa ruim, mas digamos que a base da comunidade de Córdoba gosta disso, porque Córdoba é feito de headglits nos seus mapas, certo? E é um mapa que tem um design simples, mas que funciona muito bem, tanto pra tree deathmatch quanto pra modos de objetivo. Então eu acho que ele merece sim a quinta colocação, levando em conta que ele funciona bem e é visualmente falando um dos mapas mais incríveis de toda a história dos Codes, certo? Em quarto lugar, nós temos um mapa de Call of Duty Ghosts, exatamente. O mapa chama-se Fog e é o mapa da DLC Onslaut, que foi a primeira daquele game, certo? Alguns de vocês devem se lembrar desse mapa, ele é muito interessante visualmente também, porque ele é bem assustador, bem sombrio, eles passam numa espécie de pântano abandonado, com uma casa também abandonada e tal. Ele é bastante escuro, né? Ele tem essa tonalização um pouco mais verde musgo, com névoa, né? Inclusive, Fog é tradução de névoa, na verdade, névoa é tradução de Fog pra gente, então ele tem essa característica mais sombria, ok? Só que o grande chamativo do mapa é que ele tinha aquela questão de você conseguir jogar como Michael Myers, né? Então era um kill streak secreto do mapa, digamos assim, você tinha que completar a field order, né, daquele mapa, e aí o carpack divinha, e tinha a chance no carpack de vir o kill streak do Michael Myers. Que pra quem não sabe, né, é um personagem clássico do filme Halloween, então ele funcionava de forma muito legal também, o mapa e o kill streak, porque o mapa ele era bem focado em você dominar a área da casa, eu diria, eu acho que quem tinha o domínio da área da casa se dava melhor, né? A outra parte seria de pântano e caverna, mas eu acho que a área da casa era o que o pessoal sempre focava, era onde a ação maior ocorria, inclusive, ela tinha um segundo andar que dava pra você cuidar bem do pessoal que estava vindo em direção a casa, né? Então eu acho que quem dominava a casa tinha vantagem. E o Michael Myers era como se fosse uma versão melhorada do kill streak de Juggermaníaco, né, que a gente tinha já no Codigos por padrão. Então ele tinha muita vida, andava muito rápido, matava com muita facilidade, era muito, muito, muito legal mesmo. E o mapa ainda tinha vários easter eggs referentes a outros filmes de terror e tal, então pra quem gosta dessa temática, certamente era um mapa bem interessante, um mapa bem diferente. Eu acho que toda essa questão da temática, do easter egg do Michael Myers e a forma até como o mapa fluía, fazem dele o quarto melhor mapa de DLC de toda a história dos Cods. E é engraçado, né, porque o Codigos é conhecido por ser um Cod com mapas ruins por padrão, mas um dos seus mapas de DLC tá aqui no nosso top 5 de melhores mapas de DLC da história. Na terceira colocação, a gente vai lá pro Black Ops 1, falar sobre o mapa Stadium da DLC First Strike, ela foi a primeira DLC do Black Ops 1, certo? E esse mapa, ele é tão bom que pro Black Ops 2 a gente teve uma remasterização dele, foi a primeira vez, eu acho, que um mapa de DLC foi remasterizado pra algum Cod, sendo também um mapa de DLC, né? Então, na versão do Black Ops 2 o mapa chama-se Take Off, mas é claro que a gente vai dar os créditos pra Stadium, né, que é a sua versão original. Esse mapa é bem da hora, ele se passa aos redores, né, e até quase que dentro de um estádio de hockey, né? Ele é um mapa de tamanho médio e a fluidez de gameplay dele eu acho que é o que chama mais atenção, né? Acredito que seja o mapa favorito da grande maioria de Black Ops 1 em termos de DLCs, né, de mapas de DLC, claro, né, sem contar os mapas que já vêm com o jogo. Mas, como eu disse, ele chegou ao ponto de ter uma remasterização pra um Cod futuro. Então, assim, isso foi algo inédito na franquia, mostra o quão bom o mapa é. Eu acho que ele funcionava bem pra todos os tipos de armas, eu preferia jogar nele com Assault Rifles, mas ele tinha spots até mesmo pra você jogar de Sniper, se você quisesse. E se você tivesse uma movimentação mais cautelosa, era perfeitamente possível utilizar esse MG e até mesmo Shotguns, né? Então, era aquele típico mapa que funciona bem pra todas as classes, tem um design bem interessante, alguns segundos andares, não tinha tantos pontos de camperagem, certo? Ele também não tinha tantos headglits, pra ser bem sincero, ele era mais baseado mesmo na movimentação. Eu acho que se dava bem no mapa Stadium, quem sabia ler bem o minimapa, aproveitar bem as viradas de spawn, se posicionar bem pra pegar os inimigos prevenidos. Eu acho que isso era o que fazia mais diferença no mapa Stadium e ele tá aqui então com a nossa terceira colocação, certo? Pro segundo lugar, nós voltamos ao Black Ops 3, pra falarmos do mapa Splash, que é da DLC 1 do BO3, a DLC Awakening. Esse mapa é o meu favorito do Black Ops 3 em termos de DLC e um dos meus favoritos de todo o jogo. Eu diria que esse mapa tá no meu top 3 mapas do Black Ops 3 com certeza. Esse mapa é muito, muito, muito bom mesmo. Ele se passa em um parque de diversões, certo? Ele é bem colorido, do jeito que a Treyarch gosta, também é dividido em três caminhos, certo? E funciona que é uma beleza, assim. Eu realmente gosto muito desse mapa, joguei demais ele na época da primeira DLC. E eu acho que ele funciona super bem pra modos de objetivo, inclusive, né? Jogar Domination nesse mapa, Hard Point, Uplink, era sempre bastante divertido. Ele possui, inclusive, uma porção de água, então você consegue utilizar a água em determinados momentos pra atravessar o centro do mapa. O que é bem interessante pra você pegar os inimigos desprevenidos, né? Tem alguns pontos de segundo andar e tal, mas de uma forma geral, a grande maioria da gameplay desse mapa se passa no chão. Não tem muito área pra wall run, área pra double jump. Ele funciona mais como um mapa clássico de COD mesmo, apesar de ele ser um mapa do Black Ops 3, né? E eu acho que em termos de detalhe, esse mapa ganha de praticamente todos os mapas da história de COD. Ele é muito, mas muito detalhado. É absurdo a quantidade de detalhe que esse mapa tem nas partes interiores, sabe? Dentro das casas e tal. Ele é muito, muito detalhado mesmo. É muito bonito. Colorido, como eu falei. Então, ele é visualmente legal demais e funciona muito bem. Então, sim. Splash é o segundo melhor mapa de DLC da história de COD, pelo menos na minha opinião. E eu sei que muita gente também gosta dele, né? Eu não sei se colocar eu na segunda colocação, mas essa foi a minha escolha aqui pra esse top 5. E antes da gente partir pro primeiro lugar de todos, vamos, claro, pra sessão Dimensões Honrosas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Certo, depois dessa imensa lista de ótimos mapas, nós vamos pra primeira colocação que pertence ao mapa Grind, do Black Ops 2. Esse mapa veio com a DLC 1 do Black Ops 2, chamada Revolution, certo? E esse foi de longe o mapa mais tweetado pra mim, quando eu perguntei pra galera no Twitter qual que era o mapa favorito deles de DLC, né? Sem incluir masterizações. A maioria das pessoas falou desse mapa, o mapa Grind. E realmente, caras, esse mapa é muito, muito bom. Ele também é bastante colorido, né? Do jeito que a Treyarch gosta, ele se passa numa área de pista de skate, né? Num, sei lá, num parque de skate. Sei lá como é que vocês queiram chamar esse local. Mas é muito legal, é um mapa muito legal mesmo. Eu acho que se ele fosse um mapa que já tivesse vindo com o Black Ops 2, seria um mapa que estaria ali no nível de Raid, Stand-Off, Slums, né? Que são os mapas que o pessoal mais curte do Black Ops 2. E esse eu acho que era o mapa que o pessoal sempre votava, inclusive, quando caía DLC 1, né? Então, talvez Grind não seja o seu mapa favorito de DLC de todos os tempos, mas acho que não tem como negar que era um ótimo mapa. O pessoal gostava bastante. Ele também funciona no esquema de três caminhos, apesar de ele ter alguns atalhos ali que cortam um pouco isso de uma forma geral, e ele não é completamente reto, né? Ele é um pouco curvado nos seus caminhos, digamos assim. Ele é quase que um mapa circular com três caminhos, mas isso não muda o fato de que era incrivelmente bom. O centro era muito caótico. Ele era um mapa médio pra pequeno, eu diria, né? Ele não era pequenininho, como Hijack, de Knocktown, etc., mas ele não era nem próximo de ser grande. Eu diria que ele é médio pra pequeno, então era quase que aquele tamanho ideal pra mapa de COD, sabe? Que não deixa a gameplay completamente ultra-mega-frenética, que você nasce e morre, nasce e morre, mas também não vai te deixar sem ação em momento algum, certo? Também era um mapa muito bonito visualmente, não tanto quanto o Splash, o Micro e até mesmo o Fog, eu diria, mas ainda assim era um mapa legal porque era bem vibrante, e claro, o que mais importa era a fluidez de gameplay, que nesse mapa era incrível, como eu citei, certo? Então é isso, esse foi o meu top 5 melhores mapas de DLC de toda a história do COD. Comente abaixo agora, claro, qual seria o seu top 5. O que você concorda, o que você discorda, se você acha que faltou algum mapa, de repente, nas menções honrosas. Eu tento nunca deixar passar de 10 menções honrosas, senão fica muita, muita coisa mesmo. Então, tiveram vários mapas que eu tive que cortar fora, foi bem difícil fazer esse top 5, foi um dos mais difíceis de todos, eu achei que ia ser bem simples, mas não, foi bem complicado mesmo, e eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, não deixa de deixar o seu like, deixar o seu gostei, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho pra fazer. E eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, Fiquem com Deus e até o mais.